O que é isso, filho? É o carrinho. É? Tu ganhou de quem? Do vovô Dany. Não, esse é o dadinho da Dany. Foi a Dany. Esse aqui do vovô Dany. Esse do vovô e esse é o dadinho da Dany. E a vovó não deu nada. A vovó deu o mais pequenininho. Cadê? Tem o da vovó agora. Vem, vamos abrir o da vovó. Abre o da vovó. O da vovó. Abre o da vovó. Abre, ajuda ele. É que ele já vê. Vem lá. Vem ele. Vem ele. E a frente. A frente. É ele. Olha que pequenininho. Uau. O carro branco. O vermelho. O vermelho branco é um monte de cor. E olha. A vermelho vermelho. Traia, olha aqui agora. Arroz. Não, olha aqui. A vermelho? Corta a folha, filho. Não dá, ele tem mimosa. Ah. Tem que correr. Pega uma tesoura. Não, mãe. Não. Pega uma tesoura lá, Marcelo. Não, acerta para não ver. 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 Filho, que legal, filho. Tu ganhou um monte de carrinho, filho. Vai na gaveta, gente. Olha aqui. Olha a bermuda. O papai achou que estava filmando e não estava filmando. Sério? O papai achou que estava filmando e não. Esse papai. Olha o papai. Olha o papai. Exatamente, filho. Olha, filho. Olha ali, olha ali. Ele veio aqui olhar o... Ele veio ouvir. Deixa eu mostrar para o pessoal do carrinho. Quer abrir, papai. Quer abrir? Olha só, filho. Quer abrir. Abrir. Ah, aquele ali tem controle... Tem controle remoto, acho. Vamos abrir. Esse aí acho que é o papai que vai brincar com ele. Vem cá, vem cá. Esse aqui, ó, eu vou mostrar. Ó, a mamãe vai ensinar. Presta atenção. Presta atenção, carinho. É assim, ó. Ó como é que tu vai fazer. Tem que botar aqui, ó. Você vai botar.